Quando você foi Eu sofri, chorei Tanto para esquecer Eu sofri, chorei Tanto que nem sei Eu não sei se te esqueci Quando alguém me perguntou Eu fiquei sem saber Sei Eu sofri, chorei Tanto para esquecer Eu sofri, chorei Tanto que nem sei Eu sofri, chorei Eu sofri, chorei Eu sofri 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 Eu sofri